Elas estão na final Cadetes masculinos Leonardo Fernandes, Clube Sport Marítimo Rafael Silva, Clube Sport Marítimo Afonso Bento, Clube Sport Marítimo E o Martim Dias, do Roller Lagos Clube de Patinagem Muito bem, aqui vamos nós, prazeres, para o nosso segundo ensaio Já sabem, silêncio total à partida, mal eles partam Eu quero ouvir essas tabelas a mexer E partiram prazeres, barulho E é o atleta do Marítimo, João, que parte em primeiro Faz a primeira, dois atletas do Marítimo A partir de acabar a primeira curva, em primeiro e segundo lugar O Martim Dias, do Roller Lagos, na perseguição Aí está a prova, bem controlada pelo dorsal 105 do Clube Sport Marítimo Leonardo Fernandes e o Rafael Silva, João Primeiro e segundo lugar, a trabalharem em conjunto Não querem que o Martim Dias chegue ao pé deles Mas o Martim não desiste E atenção, entrada para a última volta Continua a dominar o Leonardo Fernandes do Clube Sport Marítimo O seu colega da equipa dorsal 103, bem atrás, o Rafael Silva E o Roller Lagos na terceira posição com o Martim Dias Sprint final, aqui está, vai ser entre os dois atletas do Clube Sport Marítimo E está mais uma vitória para o Leonardo Fernandes, Clube Sport Marítimo Uma salva de palmas para os quatro, que prova João, os prazeres fizeram mais barulho agora, mas eu acho que ainda conseguem fazer mais Eu também acho que... Aliás, eu acho que devíamos fazer um ensaio antes, Adriano Vamos fazer um ensaio antes da partida mesmo Vamos experimentar agora, isto é muito fácil Na hora da partida Vamos deixá-los aquecer, duas voltas Não, na hora da partida Vamos ensinar